Senhora Presidente, Sr. Alto Representante, pego nas suas palavras para lhe dizer que não venho pedir-lhe uma solução mágica, nem uma varinha mágica. Venho pedir-lhe, pura e simplesmente, uma resposta ao pedido de auxílio que foi enviado à União Europeia pelas autoridades moçambicanas. E, nesse sentido, peço à União Europeia que complemente a resposta portuguesa no apoio à formação das forças militares moçambicanas e no apoio ao seu equipamento e que dê uma resposta, uma resposta forte e ativa à ajuda humanitária que é necessária neste momento no terreno. É preciso não esquecer que há mais de meio milhão de deslocados, pessoas que não têm qualquer tipo de abrigo, estão sem acesso à água, estão sem acesso a medicamentos e estão sem acesso à alimentação. É preciso dar uma resposta urgente a esta necessidade. Mas não podemos ficar pura e simplesmente pelas respostas de emergência. Cabe-nos ir à raiz dos problemas, às desigualdades, à pobreza e à falta de expectativas no futuro, apesar de este país ter as maiores reservas de gás, o que tem constituído sóleo fértil para a radicalização jihadista. É forçoso que as multinacionais europeias abandonem a lógica do extrativismo puro e assumam as suas responsabilidades ambientais e de contribuição para o desenvolvimento sustentável dos países onde operam.